Bom, como estamos aqui, eu estou passando a fazer uma atividade de essa pessoa que eu estou aqui. A gente tem que ser uma boa coisa. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu posso dar-me a destruir. Há 15 dias atrás estava deprimida com a minha vida em Jerusalém, mas como era um grande sonho que eu tinha desde que o João Paulo II cá esteve, poder ir junto ao Mundo das Lamentações, tive uma força interior que me enviou até aqui. E peço a toda a gente que veja este filme, esta fotografia que eu tenho em minha mão é a cruz da gruta onde Jesus nasceu. A nossa viagem tem sido muito boa, podem vir todos porque não vimos armas, não vimos guerra, não vimos nada e estes lugares são maravilhosos. Venham todos que vão se sentir mais felizes, mais ricos e mais cheios de alegria e de paz no coração, como é mesmo sim neste momento. Obrigado meu Deus por teres concretizado o meu sonho.